A polícia ucraniana frustrou uma tentativa de roubo de uma obra do famoso artista britânico Banksy gravada nas paredes de uma casa destruída pelos russos em Gostomel, arredores de Kiev. O governador da região, Alexei Koleba, dizia nas redes sociais que a obra está nas mãos da polícia e em bom estado, e todas aquelas que foram pintadas por Banksy à volta da capital ucraniana estão sob proteção policial. De acordo com o chefe da polícia, foram identificadas oito pessoas entre os 27 e os 60 anos, residentes em Kiev e Cherkassi. Foi aberta uma investigação preliminar aos danos materiais, referia Andri Nebitov. Em meados de novembro, o artista publicou um vídeo numa rede social onde mostrava as suas obras estampadas na Ucrânia, incluindo uma de uma pessoa com uma máscara de gás, na cidade onde se deu a tentativa de furto, confirmando ser ele o autor.